Eu vou apresentar para vocês hoje a tecnologia de ultrassom microfocado e, nesse caso, o ultrassom da Fismatec, conhecido como Heros Raifo. O ultrassom, ele tem a modalidade de trabalhar flacidez, na porcentagem mais profunda, chegando até o smas, ou seja, a nossa pele, ela tem várias camadinhas. Então, é uma tecnologia que chega até o smas, que é o que envelopa a musculatura. Então, ela vai trabalhar em epiderme, derme basal, derme reticular, gordura, que é a hipoderme, chegando até o smas. Então, é uma tecnologia super moderna que ganhou o prêmio de 2019 como a melhor tecnologia do ano. E eu vou mostrar para vocês os diferenciais dessa tecnologia. Ele funciona como se fosse um grampeador da pele. Então, conforme eu vou aplicando no meu paciente, eu vou grampeando no sentido como se fosse o lifting, tá? Então, ele também é conhecido como um lifting facial não cirúrgico. Então, a modalidade, o terapeuta que aplica, ele tem que aplicar como se ele estivesse fazendo um sentido de puxão, de lifting. Então, você pode trabalhar em todas as áreas aonde precisa ter uma melhor performance de lifting, ou seja, combate da flacidez. E ele vem já todo explicadinho. Então, na hora que a gente coloca esses cartuchos que vão fazendo essas emissões, que vai grampeando a pele profundamente. Esse daqui é o cartucho de maior profundidade para face. A gente também tem cartuchos para o corpo, né? Para flacidez, para trabalhar up de umbigo, bumbum, braço, costas. Também tem bastante indicação. Então, a gente coloca o cartucho e ele vai direcionar as áreas da face onde nós vamos aplicar. Então, aplica essa modalidade. Aqui é um ultrassom 2D, onde vai trabalhar e mostrar a profundidade onde vamos aplicar e a contagem dos disparos. Cada disparo que nós damos, apertamos, ele faz 13 a 15 pontos de coágulo. Então, ele vai costurando, vai fazendo um barulhinho assim, tá, 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 tá. Então, a gente vai fazendo modalidades nessa região e também trabalha um cartucho mais fino. Tá vendo a comparação? Esse cartucho mais fino, ele vai fazer áreas como pálpebra, levantamento da pálpebra, a bolsa e até o bigodinho chinês, que são áreas mais superficiais e mais finas. O ultrassom microfocado pode ser feito em qualquer idade, sempre com o intuito de trabalhar o rejuvenescimento, né? Então, a partir dos 18 anos. Dos 18 anos, a gente não tem muita flacidez, mas a gente pode fazer a harmonização de face e ele é, normalmente, ele tem uma indicação de uma sessão por ano. Então, ele tem durante 90 dias, depois da primeira aplicação, ele vai evoluindo, rejuvenescendo também a pele.